Oi gente, eu sou a Leila, bem vindos ao meu canal. Então, hoje eu trouxe uma decoração de jardim, bem facinho de fazer, com pedra de rio mesmo. Aí o custo é muito pouco que a gente vai gastar aqui, é só a tinta e o verniz, porque a pedra a gente acha no rio mesmo. E a massinha de modelar, que eu fiz a porta, fiz o telhadinho da casa, a massinha de modelar a gente faz em casa com arroz, cola branca, cola comum de escola. E um pouquinho de creme hidratante. Aí a receitinha da cola, eu coloquei duas partes de arroz, eu bati o arroz no liquidificador, não penerei porque eu queria ir um pouquinho mais grosso. Pra ficar parecido mesmo com a textura da pedra. Mas se você quiser ele mais fino, é só passar na peneirinha que ele fica bem fininho. Essa massa é ótima pra trabalhar. Eu coloquei duas partes dessa farinha de arroz, uma parte de cola branca e mais ou menos uma colherzinha de café de creme hidratante. Aí você pode usar o creme hidratante, ou um pouquinho de glicerina, é bem pouquinho. É só pra massa não rachar. E não racha, ela é ótima de trabalhar. Ela não derrete, não é aquelas massas molengas, sabe? Que despenca, não. É uma massa muito boa. Você modela e ela fica do jeitinho que você... Aonde você coloca, ela fica daquele jeitinho. Tá vendo? Ela é muito boa. Ó, fica bem durinha. Aí eu colei. Fui modelando, fui colando com cola branca. Ó, tá bem firme. Tá vendo? Tá bem firme, não solta. Ela é ótima. E assim foi. A gente fala decoração de jardim, mas pode colocar na varanda, pode colocar na entrada da casa, pode colocar num vasinho de planta. Aí você coloca onde você achar que vai ficar melhor, na sua casa. Tá vendo? Fica muito bonitinho. Eu fiz bem colorido e achei que ficou bem legal. Espero que vocês gostem também. Agora vamos ao passo a passo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto